Olá! A Agenda Cultural está em clima natalino e o final de semana promete ser muito animado em Divinópolis e região. Então fique ligado, porque a Agenda está no ar! Este livro é uma das mais importantes obras de ficção do cristianismo. Quer saber mais? Então acompanhe a dica especial da Jomara Corbuzini. Minha dica de livro é o livro Em Seus Passos, que faria Jesus, do autor Charles Sheldon. É um livro onde mostra uma revolução que aconteceu numa dada comunidade dos Estados Unidos, onde foi colocado um desafio para essa comunidade, de que elas pudessem realmente ter fé em Jesus e que elas, sempre que fossem fazer qualquer coisa, que pudessem pensar em meus passos, o que faria Jesus? Falar de vida cristã é falar do que Jesus espera de nós, e falar do que Jesus espera de nós é pensarmos em meus passos, o que faria Jesus? Essa é a minha dica de livro, espero que vocês gostem. Quer assistir um bom filme de ação? Então não perca hoje, no Cine Hits, a estreia do filme marcado para morrer. Dois jovens policiais arriscam suas vidas todos os dias patrulhando os bairros mais perigosos da cidade de Los Angeles. Após uma operação rotineira, os oficiais confiscam uma pequena quantia em dinheiro que pertencia a um traficante local. A apreensão faz com que os tiras se tornem alvo de um quartel, mas isso não significa que irão colocar o pé no freio. Vinícius Luz traz direto da Game Mania a dica de game da semana que está em clima de Natal. É isso mesmo, Flávia, a dica de game dessa semana é Rise of the Guardians, ou Origem dos Guardiões. Baseado no filme de mesmo nome, o jogo traz elementos da mitologia infantil como Papai Noel e Coelhinho da Páscoa lutando contra o bicho papão. I've been around for a long time. My name is Jack Frost. I love being on my own. No rules, no responsibility. As good as it sounds. Em comemoração ao aniversário dos discípulos especiais, acontece amanhã um teatro diferente, não é mesmo, Vinícius? É isso mesmo, Flávia, o teatro este final de semana é mais do que especial, promovido pelo Ministério de Cípulos Especiais da Primeira Igreja Batista em Divinópolis. Quem vai nos falar sobre ele é a Cristiane, que vai ser interpretada pela Graciele. Cristiane, como vai ser o evento? O evento vai acontecer neste sábado, eu quero convidar a todos. O evento começa em comemoração aos 11 anos do Ministério do Grupo de SUS da Igreja Batista. Começará às 11 horas da manhã, aqui na Igreja Batista em Divinópolis. Nós vamos ter três workshops, para quem quiser participar. Os três workshops são de teatro, música ou estudo da Bíblia. Então, se quiser escolher fazer um dos workshops dos cursos, podem fazer. E à noite, a celebração, com teatro também especial, feito pelos SUS da Igreja. Então, a inscrição deve ser feita até amanhã na Primeira Igreja Batista. E no domingo, na Praça do Santuário, às 8 horas da noite, tem a comédia Folias Divinas. Quem traz os detalhes é o Fabrício Ribeiro, da Cooperativa de Teatro. Fabrício, conta pra gente o que o pessoal pode esperar dessa comédia. O espetáculo Folias Divinas é o encerramento do projeto Teatro é um Barato. A gente quis encerrar na praça, com um espetáculo gratuito. E é uma comédia, como você disse, Nayara. Mas é uma comédia que conta, do ponto de vista dos palhaços das Folias de Reis, a história da paixão de Cristo e do nascimento de Jesus Cristo. Então, ao mesmo tempo que é um espetáculo religioso, é um espetáculo que tem a ver com o cristianismo, também é uma comédia com música ao vivo, com dança e com teatro. Obrigada, Fabrício, pelas informações. Então, está todo mundo convidado. Domingo, na Praça do Santuário, às 8 horas da noite. Flávia? Agora, se você está afim mesmo de sair para dançar e ouvir uma boa música, então não perca a segunda parte da Agenda Cultural. Eu espero por você!